Verão é sinônimo de pele bonita e bronzeada. É a época que principalmente as mulheres querem ficar com a cor do pecado. E para quem não gosta de ficar horas a fio debaixo do sol, existe o bronzeamento artificial, um procedimento rápido e cada vez mais requisitado. O bronzeamento veio da Europa, então ele veio para ser usado realmente em uma cidade fria, na época de inverno, só que em inverno a minha procura é muito baixa. É realmente no verão, onde elas querem chegar na praia um pouco mais bronzeada. Antes, o bronzeamento artificial era feito através de uma câmara, o que deixava a pele mais exposta. Hoje, o bronzeamento em máquinas é proibido. Apenas o procedimento a jato é liberado, uma técnica que não agride a pele e traz efeito imediato. Eu costumo dizer que a cada 30 minutos de câmara equivale a uma semana no sol, então ela é bem prejudicial até causando câncer de pele. A diferença do bronzeamento a jato é que ele é formulado através do BH, que é um componente químico que entra em contato com a queratina da pele e forma os pigmentos de bronzeamento. É uma nova opção também para quem tem tatuagem, porque o sol danifica um pouco e desbota a própria tatuagem. E como o bronzeamento a jato é uma pigmentação, então ele não corre o risco de desbotamento de cor. Após 10 minutos, ele faz essa coloração, um resultado imediato, foram 10 minutos de aplicação. Agora ela vai ficar aqui 10 minutos para poder fazer a secagem. Ele não tem problema nenhum de alergia, porque ele é totalmente atóxico. Ele pode ser utilizado por grávidas e crianças a partir de 12 anos. A gente deve procurar o registro da Anvisa de qualquer produto, não só de bronzeamento, mas qualquer produto que esteja em contato com o corpo na parte de estética. Ele tem que ter o registro da Anvisa, que já te dá um respaldo maior em relação à saúde. Em segundo lugar, o profissional. Ele tem que ser um profissional habilitado, então você procurar a docência desse profissional, para que ele está habilitado para fazer esse procedimento. E os produtos utilizados em casa são produtos um pouco complicados, porque o bronzeamento a jato é feito através de um compressor. Geralmente os bronzeamentos utilizados em casa são bronzeamentos em creme, então fica difícil a absorção, fica difícil espalhar e é o que ocasiona as manchas. Quando o bronzeamento artificial começou no país, era uma febre e o tratamento era caríssimo. Hoje, com a popularização do procedimento, é fácil encontrar promoções pela internet. Mas cuidado, às vezes o barato sai caro. Procurar se o produto tem um registro da Anvisa, a profissional tem que te dar o número, se esse produto é registrado, para saber se ele tem algum fator de componente alérgico ou não. E segundo, a dica que eu dou é o cheiro. Se ele tiver o cheiro muito forte, ele com certeza é um produto tóxico. Aline, depois que a pessoa acaba de fazer a sessão de bronzeamento, tem alguma restrição ela saindo daqui? Ela pode pegar sol, pode ir direto para a praia ou não? Ela pode, tranquilamente, direto para a praia, porque o produto, além de ter o DH, que é o que dá a cor, ele é a base de urucum também. Então, ele tem uma incidência maior ao sol, eu só aconselho que coloque um protetor um pouquinho acima do normal. É como se tivesse passado um bronzeador, mas sem problema de pegar sol.